O amor que sinto com você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra contar Dentro e caia do mundo Crescendo com você Curação Curação Cheio de paixão Curação Cheio de paixão Eu choro com você Choro com você Porque eu não tenho Que eu não tenho Que eu não tenho Que eu não tenho O amor que sinto com você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo Tudo que eu sinto com você O meu coração Cheguei de paixão Me dá seu nome Eu não tenho Que 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 eu não tenho